E se a docina aqui vai ver o seu gudo Beu aitondo zungo meiro a rigudo E se a docina aqui vai ver o seu gudo Beu a muero bunturro e coro peito lepo Algo simate tonta E te re comi, e ho comi, e ho comi, e ho comi, e canfa E te galile, algo sim tomabo E te re cajon, o fim vi tomado E te galile, e te galile, algo sim tomabo E te re cajon, e te re cajon, o fim vi tomado E te galile